Olá, meus amigos! Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o canal da Gislaine Bore e o trabalho que é realizado aqui. Esse é um canal de ação pastoral de apoio ao canto litúrgico. É um canal que disponibiliza conteúdo de formação e de evangelização para os trabalhos com os cantos em nossas comunidades católicas. Mas especificamente com um pouco mais de empenho com o trabalho dos salmos. Todas as melodias que são compartilhadas aqui no nosso canal são as melodias propriamente litúrgicas do nosso Inário da CNBB. E isso tem contribuído muito para o aprendizado de muitas pessoas em todo o Brasil. Nós recebemos sempre mensagens de pessoas agradecendo, que dizem que estão aprendendo, estão tendo acesso ao conteúdo, a melodia completa. Porque no acervo original, muitas vezes, os áudios que encontramos, traz apenas a estrofe e o refrão, desculpa, e uma estrofe. Então, às vezes, as outras estrofes contêm reflexas, que são aquelas extensões diversas, ou contêm abreviações. E as pessoas, às vezes, têm algumas dificuldades. Então, aqui a gente grava o salmo na melodia original e a letra completa. Também recebendo, às vezes, depoimentos de pessoas que utilizam o canal como fonte de oração na escuta da palavra cantada, que é o salmo. Então, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês também já vieram até aqui, se já assistiram algum vídeo de nosso canal, se alguns de nossos vídeos já contribuíram com o trabalho de vocês, que vocês, toda vez que vocês assistirem um vídeo, se vocês acharem que aquele vídeo foi legal, que foi importante, vocês deixem um like, se possível, façam um comentário, pode também deixar o que vocês desejam que o canal compartilhe, mais conteúdos, vocês podem dizer tudo isso nos comentários, e podem, inclusive, se possível, compartilhar com os amigos e com os irmãos das paróquias de vocês, para que o nosso trabalho, assim, com o canal crescendo, possa chegar a mais irmãos e que, assim, a gente possa estar contribuindo com a Sagrada Liturgia de Nossa Santa Igreja Católica. Um grande abraço!